Oi meus amores, minhas meninas e meus meninos, qual é o tema de hoje? O final da novela Dona de Verdades, que a Josiane no final ficou, parecia um exorcista, aí os evangélicos já caíram de pau falando que a Globo fez de propósito, pra xoxar com Deus, pra tombar com tudo, e piriri, pororó, pão duro. Aí vamos lá, o que eu acho realmente, né gente? Eu acho que a Globo não fez isso, pra mostrar, fez também pra mostrar que as pessoas, elas são do jeito que são, e não é religião que salva. Se a pessoa for mau caráter, ela vai ser mau caráter, pra sempre, ela vai ser uma mau caráter disfarçada de pessoa boazinha, tanto se viu, né, que a outra lá, começou na novela, foi criada dentro do convento, piriri, pororó, pão duro, mas era o satanás, em forma de mulher bonita, né? E que matava lá e depois rezava, vamos rezar, deixar o mortozinho, não sei o que, e a Josiane foi a mesma coisa, foi presa, pagou lá uns tempos que ficou, não sei o que, porque todo mundo que tá na cadeia, todo mundo, pá, aceita Jesus, né, enfia uma bíblia embaixo do braço, como se fosse desodorante, e sai pregando que aquilo tá certo pra lá, aí que se vê aquele outro menino da vida real, o de pádor, né, que deu um monte lá de facada tesourada lá na outra menina que morreu, que era da Globo e tal, e virou pastor, que todo mundo aceita, porque eles acham muito bonito, você mata todo mundo, estupra todo mundo, rouba todo mundo, mas se você aceitou Jesus, passou, borracha, você tá, ó, beautiful de novo, né? Mas no caso específico da Josiane, não era só isso, o que a novela tentou passar e realmente muita gente não entendeu, é porque ela era, ela, uma psicopata, e a psicopatia é uma doença, que não tem cura, que não vai ser, é a mesma coisa, comparação absurda, mas seria a mesma coisa, é uma doença que você não consegue perceber, que é a depressão. A depressão não é a falta de Deus, não é a falta do que fazer, eu não tenho o que fazer, eu tô com depressão, não é, é uma doença mesmo, tal, que o organismo vai pro brejo, eu bem sei, seu nome medical, fico, fico muito ruim, tal, e a psicopatia também, a pessoa é psicopata, gente, ela tem o instinto, vamos dizer, antinatural de ser uma pessoa ruim, de fazer maldade com os outros, então não é porque ela entrou pra religião, que depois o satanás entrou no corpo dela, pra deixar ela fazendo a maldade, porque eu já vejo no princípio seguinte, gente, vamos raciocinar o diabo, né, que é a criação da igreja católica, né, o satanás, o capiroto, né, tem um monte de nome, né, o Lúcifer é aquele seriado lá da Netflix, que é de ás, ele é uma delícia, né, mas aí já não conta, né, mas você acha, gente, sinceramente, que o diabo, ele vai ficar perdendo tempo de pegar o Zezinha, a Fernandinha, a Joaninha lá, que mora lá no meio da beira do rio, que não tem porra nenhuma, o corpo, vai, 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 vai entrar no corpo dele, vai possuir o corpo, pra quê, gente, pra o quê, viver ali na pobreza, não, gente, eu acho que o diabo se tivesse que fazer alguma coisa assim, ele vai pegar quem tem dinheiro, né, vai entrar no Donald Trump, vai entrar no, do Bolsonaro, não, nele não entra não, porque, não dá, vai pegar quem tem poder pra fazer alguma coisa de destruição, que seja, né, não vai pegar o Zezinho, que tá ali, que foi pra igreja, o pastor lá da doce, tapa na cara da pessoa, pra dizer que tá tirando o diabo fora, né, que aí sempre são os mesmos, né, Tranca Rua, Zé Pilita, Padilha, né, são sempre os mesmos ex-xu, né, a gente não muda, né, tem nem, nem a criatividade de mudar o nome das entidades, aí manda embora, na outra sessão, descarrega, tá de novo a mesma entidade, quer dizer, você já fica, que já tem um conchavo, né, deve ser, mas então, quando eu falo que as pessoas têm que parar com essa coisa de dizer, ah, por exemplo, eu sou de Nhan Sam, aí eu tenho que ser barraqueira, eu tenho que ser brigona, eu tenho que ser, sei lá, atacada, ai, fulano é de Oxóssi, ai, ele vai ser safado, ele vai ser isso, ele vai ser o quê, o povo te xangou, tem que ser gordo, tem que comer, tem que... gente, a entidade não vai te mudar a sua personalidade, se você é mau caráter, você vai ser mau caráter em qualquer lugar, seja em qualquer religião, candomblé, umbanda, quimbanda, o que for, igreja católica, não interessa, dentro da igreja evangélica, não interessa, porque é a sua personalidade, e no específico dessa personagem da novela, ela é uma psicopata, não tem por onde, ela podia ler todas as bíblias do mundo, que é uma coisa que também eu não consigo entender, você lê, 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 como acontece na vida real, com muitos evangélicos, nem todos, mas com a grande maioria dos evangélicos, lê, 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 faz isso aqui, e continua caindo no mesmo pecado, né, que é, você se achar superior aos outros, você achar que o outro não presta, que é só a sua religião que vai te salvar, e quando você não deveria pensar assim, você deveria ter compreendimento, que cada um tem o livre-arbítrio, de procurar aquilo que vai ser melhor pra você, outras pessoas não precisam estar dentro da igreja pra estar ajudando alguém, né, você pode, vamos dizer, ser ateu, não acreditar em nada, e ser uma pessoa super boa, e ajudar o próximo, porque eu acho que o fundamento de qualquer religião, que eu sempre vou falar isso, você procurar sempre estar dando auxílio ao próximo, interessa de onde que você vem, pra onde você vai, nós estamos aqui, a nossa missão é essa, vamos ajudar o outro a ser feliz, porque se os outros são felizes, pelo menos eu me sinto feliz, né, e a minha diquinha de hoje era essa, falando pro povo parar com essa maluquice, porque isso é coisa de evangélico, aí tem até uns memes engraçadíssimos, assim, ué, se os evangélicos não assistem a Globo, só assistem a Record, porque todas as novelas lá são bíblicas, como é que eles viram, sabe, mas é a hipocrisia que toma conta, aí sim pode-se falar que a Globo colocou essa hipocrisia, de você dizer que você é uma pessoa santa, porque você é evangélico, né, que é uma palavra que agora nem se usa mais, mas você é crente, porque crente todos nós somos, né, porque se você crê em alguma coisa, você é crente, eu creio no meu orixá, no meu exu, na minha pombagira, eu sou crente, né, então essa palavra crente já nem se usa mais, essa coisa, eu acho que tá meio tecafona, uma coisa lá do passado, mas não vai te modificar, você vai procurar realmente ser uma pessoa melhor, né, mas se a sua índole não deixar a gente, tem coisa que o provérbio realmente diz, pau que nasce torto, morre torto, nesse meio do caminho, você pode procurar tentar desentortar, mas você não vai conseguir mudar 100% do que você é, sua essência é essa, se você nascer uma pessoa boa, você vai morrer uma pessoa boa, você vai poder morar no meio de uma favela, no meio de traficante e tudo mais, a sua índole não vai te permitir te fazer uma ruidade, mesmo convivendo com aquele meio, né, já outras pessoas, coitada, tentam não ser aquilo que são, e, né, que acontece muito isso, né, o povo que mora lá no morro, não sei o que, tá na casa caindo as pesadas, mas quer ostentar uma coisa que não tem, mas na novela não era nada disso, era exatamente pra mostrar que a religião não é que ela não te salve, a sua salvação é você procurar ser uma pessoa melhor, e é isso, tá bom meus amores? Semana começando, semana de beleza, tá, 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 e ó, agradecendo mais uma vez a todos vocês, quem não se inscreveu ainda, se inscreva lá no meu canal do YouTube, Alex Otan Sincero, dá muito likes lá, se inscreva no Babadinho com a sinetinha, aqui no YouTube, no Facebook, você vai lá, vê várias vezes, compartilha, manda pelo zap, manda pra quem você não gosta, manda pra quem você gosta também, e brigados aos zeladores aí, os meus mais velhos, que mandam, né, mensagens pra mim, que gostam do jeito que eu sou, das coisas que eu falo, que acho interessante, tarará, eu só vou sempre dizer uma coisa pra vocês, gente, eu tô aqui sempre pra aprender, né, tá chegando aí minha obrigação, precisando, continuo falando, não me envergonha nenhuma, continuo precisando de ajuda, quem puder ajudar, ajudar bem, quem não puder, bota palmas da mesma forma, mas é uma coisa que é um aprendizado todos os dias, você tá lá, quando você tomar isso, tomar aquilo, você tem que se tornar uma pessoa melhor, e eu peço muito a Deus, a meu orixá, que no dia que eu me tornar um zelador, né, o ebome é você me tornar, de qualquer jeito, né, porque tomou obrigação, virou ebome, mas se um dia eu tiver que ser dono de, né, um, 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 como se diz, um dono de um barracão, fala dono, né, que eu possa incite-se, dar esse tipo de ensinamento para os meus filhos de santo, né, de compreenderem os outros, de aceitar o erro dos outros e a gente ir construindo um mundo melhor, porque eu acho que essa é a principal função de qualquer sacerdote de qualquer religião, ensinar aos seus membros, às suas ovelhas, aos seus filhos, a serem pessoas melhores do mundo, para que as outras pessoas se sintam bem junto com a gente, né, porque não adianta você estar lá com a bíblia embaixo do braço, ou então com um troço de canje de caramão dizendo que você é a pessoa maravilhosa do mundo, cheia de bolagandão no pescoço, e você ser uma pessoa hipócrita que não ajuda ninguém, nem olha para o seu filho de santo que está passando por uma necessidade, tá bom? Beijo, 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 semana começando, que papai obaluaeia, chuda, camanha para todo mundo e muita saúde, beijo, beijo, beijo e fui! Ai, tchau!